Dando continuidade ao nosso projeto Aprendendo Quase Tudo em 5 Minutos ou Menos. No vídeo anterior eu mostrei para vocês sobre aprendizagem de máquina e eu usei um exemplo específico de aprendizagem de máquina supervisionada. Aqui nesse vídeo a gente vai aprender o que é aprendizagem de máquina não supervisionada. Então, no vídeo anterior, e eu espero que você assista, eu falei sobre o que é uma aprendizagem de máquina supervisionada mostrando que existe uma fase que é a de treinamento na qual você vai construir um modelo. E nesse modelo, o que você vai fazer? Você vai dar para a máquina exemplos de uma imagem. Por exemplo, eu dei um exemplo de uma imagem que você quer reconhecer de uma banana. Você quer treinar a máquina para reconhecer a imagem de banana. Então, você dá a imagem da banana e diz para a máquina, isso é uma banana. E essa coisa que você diz para a máquina, isso é uma banana, é um rótulo. Então, eu tenho que dizer para a máquina o que eu estou esperando na saída para ela aprender. Aí, depois eu dou uma imagem de uma maçã e digo, isso é uma maçã. Uma banana, uma outra maçã e digo, isso é uma maçã. E a máquina vai construir um modelo associando os tipos de imagem àqueles rótulos que eu ensinei para ela. É uma banana, outra banana, outra maçã, outra banana. Então, ela vai aprendendo a construir esse modelo. Uma vez que ela aprendeu, a gente vai fazer a aplicação. Onde ela vai usar esse modelo para quê? Na hora que você fornece a imagem de uma banana, ela vai dizer, isso é uma banana. Se você disser, é uma maçã, isso é uma maçã. E o que é, então, a aprendizagem de máquina não supervisionada? Nesse tipo de aprendizagem de máquina, não há respostas prontas, nem treinamento. Então, eu não vou chegar para a máquina para dizer para ela, isso é uma banana, isso é uma maçã. Eu não vou dar rótulos, eu não vou ensinar a ela as coisas. É por isso que ela é chamada não supervisionada. Então, mas para que serve uma aprendizagem como essa? A máquina vai nos ajudar a descobrir coisas, a descobrir padrões, conhecimentos, etc. Então, eu vou voltar para aquele exemplo das bananas, maçãs e eu acrescentei aqui laranjas, está certo? O que seria um cenário de aprendizagem de máquina não supervisionada? É um exemplo apenas, uma das formas que a máquina faz, porque tem muitas, usando esse exemplo. O que eu quero é que a máquina faça uma distinção entre tipos diferentes de frutas, por exemplo. Não necessariamente para me dar um nome. Aí a máquina vai rodar um programa e vai perceber, por exemplo, que uma parte das imagens é mais arredondada. E a outra parte das imagens é mais cilíndrica, curva. Claro que eu estou simplificando muito o que acontece na máquina, está certo? Eu não estou entrando em vários detalhes de como a máquina faz isso, depois eu posso gravar alguns outros vídeos mostrando mais detalhes. Por exemplo, a gente pode dar uma ajudinha para a máquina, criando o que a gente chama de um descritor, que pega a forma. Mas isso são outros detalhes. Então, a máquina vai conseguir perceber que tem dois grupos aqui. Ela não sabe o nome, não sabe o que é. Eu não treinei ela para essa, ela apenas percebeu isso. Depois ela vai perceber que tem um padrão aqui, que é baseado na cor. As duas aqui são arredondadas, mas essa de cima é um pouco mais vermelha e essa de baixo é mais alaranjada. Então, note que a máquina, ela sem supervisão ou sem alguém para ensinar nada para ela, ela foi conseguindo reconhecer padrões que distinguem os grupos. Isso a gente chama de clusterização, está certo? Ou agrupamento. Ela foi conseguindo agrupar coisas diferentes. E aí, ela pode então dar para esses grupos, ela não sabe o nome dessas coisas, mas ela sabe que tem um grupo 1, que é de um tipo, um grupo 2, que é de outro tipo, e um grupo 3, que é de outro tipo. E para que serve isso? Esse 1, 2 e 3 vão produzir um modelo, como a outra vez. A gente tem um modelo agora. Ela construiu um modelo a partir disso que ela conseguiu distinguir ou classificar, porque ela sabe as características para distinguir os grupos. E esse modelo, ele vai me ajudar, por exemplo, a... Ah, eu coloquei a imagem de uma banana. Ela vai conseguir dizer que isso pertence ao grupo 3. Ela não vai saber chamar de banana, porque ela não recebeu o treinamento, mas ela sabe que é do grupo 3. É uma imagem de uma maçã. Ela vai dizer que é do grupo 1. Uma imagem de uma laranja. Ela vai dizer que é do grupo 2. Então, isso permite que a máquina consiga aprender a distinguir coisas, não é? Por sua conta, está certo? E isso pode ser usado, por exemplo, para a máquina distinguir que tem pesos diferentes. Olha os clusters. Eu consigo distinguir homens e mulheres pela altura e peso, por exemplo. Eu também posso, por exemplo, usar isso para fazer uma classificação de imagens. Está certo? Então, por exemplo, eu posso clusterizar imagens e com isso eu consigo descobrir que tem grupos diferentes, pessoas diferentes, jogadores diferentes. Então, a máquina pode usar isso. Eu posso usar isso para agrupar as pessoas por perfil de alimentação, por exemplo, para descobrir que perfis diferentes podem ter doenças, mortalidades, coisas diferentes. Tudo isso a máquina faz por conta dela e ajuda as pessoas a descobrirem conhecimento. Está certo? Então, é isso. Isso é um pouco de aprendizagem não supervisionada em 5 minutos.